Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos Que você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E quem na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Eu só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor, me atuda Eu vivo muito só Mas se acaso numa curva Eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Eu corro em um segundo E não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu penso esquecer O amor que eu tive Vive pelo espelho Na distância se perdeu Mas o amor que eu perdi Eu novamente Encontrava As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Não vou mais passar Eu perdi as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive Vive pelo espelho Na distância se perdeu Mas o amor que eu devia novamente Encontrava As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar 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 Obrigado.